Deixa eu explicar para você de onde veio esse tema. Veio do evangelho de hoje, Mateus 18, 15 a 20. Esse evangelho Jesus está nos ensinando a lidar com teimosia. Olha como ele diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e o repreende a sós. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, chama mais duas ou três pessoas e coloca o caso perante testemunhas. Se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se o seu irmão não te ouvir, procura a igreja e diga à igreja o que está acontecendo. Se ele ouviu a igreja, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouviu a igreja, trate-o como se fosse um publicano, um pecador. Em outras palavras, Jesus estava falando sobre a teimosia. E aqui no evangelho, a teimosia foi identificada com essa expressão. Se ele não te ouvir. O que que é a teimosia? É isso. É você ouvir alguém te pedir alguma coisa. É você ouvir um conselho. É você ouvir uma solicitação. E não atender. Teimosia é a famosa pirraça. A famosa birra. E que muita gente confunde com persistência. Eu confesso para você que eu fiquei até um pouco surpreso. Quando eu perguntei assim. Quem aqui se considera teimoso? Quase todo mundo diz que se amém. Eu imaginei, provavelmente, eles devem estar confundindo teimosia. Tem gente que confunde teimosia com persistência. Já falei isso aqui na missa. Mas eu vou repetir para você. A diferença de teimosia e persistência. São duas coisas completamente opostas. Uma coisa é ser teimoso. Outra coisa é ser persistente. Amém? Ah, foi você que escreveu esse testemunho? Ah, olha aqui o moço falando. Que é a dona que escreveu. Escreveu errado. É a dona que escreveu. Está aqui? Diz que é uma menina de dez anos. O testemunho que o padre fez da criança é a neta. Não é neto, não é filho, não é a neta. O moço está aqui e está confirmando. Então, você confirma essas palavras? Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas, então. Eu acho bom a pessoa confirmar, porque tem gente que pode até pensar, ah, isso é o padre que escreve e leva lá só para impressionar os outros. Está aqui a prova de que foi realmente uma graça alcançada. Mas voltando, uma coisa é ser teimoso, outra coisa é ser persistente. O que é ser persistente? É você insistir no que é bom. O que é ser teimoso é insistir no que é mal. Vou repetir e depois vou te perguntar. Persistente é quem insiste no que é bom. Teimoso é quem insiste no que é mal. O que é ser persistente? Quem é persistente? Insiste no que é? E quem é teimoso? Vou te dar um exemplo de persistência e um exemplo de teimosia. Você está querendo tirar sua carteira de habilitação. Você está querendo ter sua carteira de motorista. Você está querendo aprender e está querendo dirigir. E aí dentro da sua casa, seu marido vira para você e fala, ah, você não sabe dirigir nenhum fogão. Você quer dirigir carro? Seu pai e sua mãe diz para você, olha, você não acerta nem a prova da escola. Você vai acertar a prova da legislação. Você não sabe nem conduzir. Quando a gente vai no supermercado, você tem que conduzir o carrinho da fera. Você bate o carrinho na prateleira, derruba tudo. Você quer conduzir carro? Você não dá conta. Não é para você. Aí você diz, não, eu vou mesmo assim. Eu vou tentar, eu vou passar, eu vou tirar minha carteira. Isso é uma coisa boa ou ruim? Boa. Então qual é o nome disso? Persistência. Agora eu vou te dar um exemplo de teimosia. Você está sentindo um mal-estar e você vai no médico e o médico diz assim para você, olha, o negócio é o seguinte. O seu colesterol está muito alto. Se você não parar de ingerir gordura, você vai sofrer um piripaque qualquer hora. Vai ter um infarto, pode até ter um derrame, uma parada cardíaca. Você não vai poder mais ingerir gordura. Aí você chega em casa e fala assim, ah, aquele médico não sabe de nada não. Eu vou é comer meu churrasquinho, meu lombinho. Eu vou é comer meu bacon, meu sanduíche. E faz aquele churrasco, cheio de gordura, cheio de pelanca e vai comendo aquela carne toda. Isso é bom ou ruim? Qual é o nome disso? Teimosia. Então está percebendo? Persistência é uma coisa. Teimosia é outra. Nós não vamos aqui falar de persistência. Nós vamos falar de teimosia. Pessoas que insistem em fazer o que não está certo, o que não é bom, o que traz prejuízo, o que faz mal. Isso é teimosia. Agora eu vou perguntar de novo. E quero ver se você consegue reformular sua resposta. Quem aqui já lidou ou tem pessoas em casas que apresentam um quadro de teimosia? Diga amém. Quem aqui na igreja se sente uma pessoa teimosa? Diga amém. Ah, então seu caso não tem jeito não. É cabeça dura mesmo. O teimoso, ele é chamado de cabeça dura por isso. Ele bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça e não muda. Eu penso o seguinte, se você está andando em um caminho e cai em um buraco, da segunda vez você tem que saltar o buraco. É ou não é? O teimoso não, ele cai no buraco de novo. O teimoso, você fala para ele, não bebe. O médico pediu que você não pode beber porque você está fazendo tratamento, você está tomando remédio. Ele fala, eu estou me lixando para o médico. E bebe, 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 bebe. O teimoso, você fala para ele, não fuma. Porque esse cigarro vai prejudicar a sua vida, você pode ter um câncer, você pode ter um problema no futuro. Ele fala, eu não estou nem aí, eu quero é aproveitar. E fuma, 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 igual uma... Como é que é que o pessoal fala? Igual uma chaminé. Filho teimoso. É o que mais tem hoje. Criança que teima com o pai por causa de qualquer coisa. O pai fala, vai na escola. A mãe fala, vai na escola, eu não vou. Ah, mas você vai sim, mas eu não vou. Ah, mas por que você não vai? Porque eu não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero. Eu não quero estudar. O que fazer com uma pessoa teimosa? Um marido teimoso. A esposa fala assim, meu bem. Mamãe pediu para a gente almoçar lá hoje. Vamos comigo? Não vou. Mas por que você não vai almoçar lá na casa de mamãe? Ela faz a comida tão gostosa. Não vou. O teimoso é pirracento, é birrento, é aquele tipo de gente que dá raiva. Tem muito pai, tem muita mãe que quando vai lidar com um filho teimoso, bate e bate com força. Porque a pessoa teimosa, ela tira a sua paciência. Mas eu queria que você soubesse que existem diversos tipos de teima. Diversos tipos de teimosia. Tem teimosia também até com relação a Deus. Tem gente que está sendo teimosa com Deus. Deus vai pedindo, não faz isso. Sai desse caminho. Abandona essa vida. E a pessoa vai insistindo. Vai insistindo. Vai insistindo. E Deus fala, meu filho, minha filha, larga essa mulher. Larga esse traste que você arrumou para você. Larga essas más companhias. E a pessoa vai teimando, vai teimando, vai teimando. De repente, uma bomba explode. Aí você fala, Deus não gosta de mim. Não, não, não. É você que está colhendo o fruto da teimosia. Qual é o fruto da teimosia? Fala para mim. Coisas que a teimosia traz. Primeiro, inimizade. Em geral, a pessoa teimosa, ela gera inimizade. Ela faz as pessoas não gostarem dela. A pessoa teimosa, ela gera confusão. Sempre onde tem teimoso, teimosa, tem confusão. Tem briga, tem alguém gritando. Tem alguém discutindo. Tem gente passando raiva. A pessoa teimosa, ela perde muito benefício. Porque um filho teimoso, o pai já não dá para ele o que daria se ele fosse obediente. Uma esposa teimosa, um marido teimoso, o outro já não vai tratar você com o mesmo carinho. Um funcionário teimoso, uma funcionária teimoso, o patrão já não vai dar para aquele funcionário a mesma credibilidade. E até em relação a Deus. Se você for muito teimoso, muito teimosa. Se você sabe que uma coisa está errada e continua fazendo. Você perde de receber a graça de Deus. Até as bênçãos que Deus tem para você. Elas ficam trancadas no céu. Por causa da sua teimosia. A teimosia só traz prejuízo para você. Quanto mais teimoso você for, mais você vai perder. Vai perder em casa. Vai perder no trabalho. Vai perder no casamento. Vai perder na igreja. Vai perder em Deus. Se tem uma coisa, meu irmão, minha irmã. Que não é bom para você. É isso. Teimosia. Quem quer deixar de ser teimoso, teimosa, diga amém. Quem quer cancelar toda maldição de teimosia na sua vida, diga amém. Então primeiro você tem que entender de onde vem a teimosia. A teimosia vem de onde? Uma pessoa teimosa. Como explicar? Os psicólogos dizem uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. A teimosia vem da teimosia vem da criação. De onde vem a teimosia? Então o teimoso, ele não começa a ser teimoso depois que cresce. Não. O teimoso, ele já apresenta a teimosia desde pequenininho. E é a forma como o pai e o pai e a mãe cuidam do teimoso, é que vai definir o grau de teimosia dele. Em geral, quando o pai e o pai e o pai e a mãe tratam a criança fazendo tudo o que a criança quer. Dando para a criança tudo o que a criança pede. E hoje, atendendo todos os mimos daquela criança, o pai e a mãe estão criando, estão gerando um filho teimoso. Pensa aqui comigo. Se tudo o que o seu filho quer, você dá para ele. Você concorda comigo que quando ele crescer, ele vai continuar querendo que todo mundo faça do mesmo jeito com ele? Sim ou não? E aí, se esse jovem cresceu em uma família que dava tudo o que ele pedia. A hora que alguém, a hora que ele quiser alguma coisa e que alguém não der. Ele coloca o pé no barranco e fala, então não vou. Você vira para esse jovem e fala, olha, você tem que fazer vestibular. Você tem que começar a estudar na faculdade. Aí o jovem fala, eu só vou fazer vestibular se o senhor me der um carro. Mas eu não tenho condição de te dar um carro. Então não vou. Então aí começa a teimosia. Todo filho mimado vai se tornar um filho teimoso no futuro. Mas tem um outro lado também. Muitas vezes o pai e a mãe tratam o filho com tanto rigor. Cobram tanto. Batem tanto. Exigem tanto que o filho também fica teimoso. Então veja. Tanto você ser flexível demais gera teimosia. Quanto você ser rígido demais gera teimosia. Então na minha cabeça existe uma regrinha que eu quero ensinar para você. Toda pessoa mimada ou é toda pessoa teimosa ou ela foi muito mimada ou ela foi muito cobrada. Repete, compadre. Toda pessoa teimosa. Toda pessoa teimosa. Eu quero todo mundo repetindo. Toda pessoa teimosa. Toda pessoa teimosa. Ou foi muito mimada. Ou foi muito mimada. Ou foi muito cobrada. Ou foi muito cobrada. Essa é a origem da teimosia. Essa é a origem da teimosia. Ou mimo demais ou cobrança demais. Está percebendo que você é responsável pela teimosia dos seus filhos? Se você mima muito ou se você cobra muito, você estará gerando a teimosia do seu filho no futuro. Agora, como identificar a teimosia? Como saber se uma pessoa é teimosa ou não? Será que só o fato de você pedir a alguém uma coisa e a pessoa não fazer, isso já é teimosia? Resposta não. Nem sempre quando você pede uma pessoa para fazer uma coisa e a pessoa não faz, você pode chamar de teimoso. Tem marido que é assim. Ele quer que a esposa faça tudo para ele. Chega em casa e fala, tira meu sapato. Tirou? Tirei. Tira minha meia. Ah não, está com chulé. Tira minha meia. E se não tira, eu vou contar para o padre Wagner se é teimosia. Não, espera aí. Teimosia não é fazer tudo. Ou melhor, teimosia não é simplesmente desobedecer a algo que te pede. Teimosia é um comportamento. E o que eu quero ensinar para você, quais são os comportamentos de uma pessoa teimosa. Olha só. Primeira coisa. O teimoso, a teimosa, fica muito irritado quando a opinião dele é contrariada. Para você saber se você é teimoso, você tem que pensar assim. Quando eu falo alguma coisa e alguém não concorda comigo, eu fico irritado? Se você fica irritado, é porque você é teimoso. Segundo sinal de teimosia. Culpar os outros quando algo dá errado para você. Aquele exemplo da pessoa que estava tentando tirar a carteira de habilitação. A pessoa foi fazer o exame e tomou pau. Aí chega em casa e fala, ué, você não passou não? Ué, eu até ia passar, mas você acredita? O instrutor pegou no meu pé. O examinador... Eu acho que ele me perseguiu. O teimoso, ele nunca aceita seu erro. Ele joga a culpa nos outros. Por que você não passou no vestibular? Ah, eu não passei no vestibular porque o professor não ensinou a matéria certa. Eu não passei no vestibular porque meu pai e minha mãe não me colocaram na melhor escola. Ah, por que que seu casamento não deu certo? Meu casamento não deu certo? É porque o meu marido não presta, a minha esposa não vale nada, é mentirosa, é fofoqueira. A pessoa não diz, o meu casamento não deu certo porque eu não presto. Porque eu não fiz por onde? Ela sempre joga a culpa no outro. Cuidado com o teimoso. Ele gosta de jogar a culpa nos outros. Ele não aceita que errou. Quem erra é só o outro. O teimoso nunca erra. Ele está sempre certo. Quer ver mais? Rejeitar a opinião dos outros que discordam de você. O teimoso tem essa mania. Se você fala o que ele concorda, ele te acolhe. Se você discorda dele, ele fecha a cara, fica de mal, briga com você. Isso é sinal de teimosia. É o famoso entrar no ouvido e sair no outro. E um grande sinal de teimosia, insistir em uma ideia, em uma decisão, mesmo sabendo que não dá certo. Tem muito pai, tem muita mãe, tem muito patrão assim. Insiste em uma coisa, todo mundo fala, não é assim, está errado. Não é por aí, não é desse jeito. Mas eu quero fazer assim. Ah, mas por que você quer fazer assim, não vai dar certo? Mas eu quero fazer assim. Isso é teimosia. Isso atrapalha a sua vida e atrapalha a vida dos outros. Agora, a grande pergunta, e com ela a gente já vai se encaminhando para encerrar. Padre, como lidar com a teimosia? Se eu tenho um filho teimoso, uma filha teimosa, um marido teimoso, uma esposa teimosa. Se meu pai é teimoso, minha mãe é teimosa, como lidar? Para lidar com a teimosia, nós vamos utilizar uma comparação. Em geral, a pessoa que é muito teimosa, a gente costuma comparar essa pessoa com um animal. Qual é o animal? Quando a gente fala assim, nossa, mas fulano é teimoso igual um? Pode falar? Igual um burro, um jumento. Olha, se desculpa a comparação. Mas, para você aprender a tirar a teimosia de alguém, você vai ter que aprender como que o fazendeiro tira a teimosia do jumento. É olhando para o exemplo do jumento que você vai aprender a vencer a teimosia. Você sabe que o jumento, ao contrário do que muitos falam e criticam, o jumento tem muitas qualidades. Você que mora na roça, você que mora, trabalha no campo, você sabe, o jumento, ele consegue carregar uma carga muito mais pesada do que o cavalo. O jumento, ele tem uma estrutura que suporta muito mais peso. Então, perceba, o jumento não é só negativo. Ele tem qualidade também. Talvez você está lidando com uma pessoa muito teimosa, e você só enxerga defeito nessa pessoa. Mas, eu preciso dizer para você, toda pessoa, assim como acontece no caso dos animais, inclusive com o jumento, tem qualidades e tem defeitos. O jumento carrega muita carga, o jumento é bom para trabalhar na roça, é bom para carregar peso, só que qual é o defeito dele? Ele empaca. E, como é complicado um jumento quando empaca? Alguém já viu essa cena, um jumento empacado, sim ou não? Dona Maria está falando, lógico! Dona Maria, jumento empacado. Um jumento, quando ele empaca, você pode bater, você pode gritar, você pode puxar, que ele não arreda o pé. Tem gente que é assim, empacou e falou, eu não vou, não tem reza braba, que tira esse infeliz do lugar. É um verdadeiro jumento. Mas você já parou para pensar uma coisa? Por que que o jumento empaca? Porque ele é nervoso? A dona aqui disse, por que ele é teimoso? Essa é a impressão que a gente tem, o jumento empaca porque ele é teimoso, ele é pirrento, ele é pirracento, não. Quem entende de animal sabe uma coisa, o jumento empaca, sabe por quê? Porque ele tem medo. Se você está com um jumento em uma estrada, e lá na frente tem uma lata de lixo, e essa lata de lixo fez ele ficar com medo, ele empaca. Mas esse empacar dele, significa que eu estou com medo de ir lá. O jumento que vê um buraco, o famoso mata burro, jumento não cai em mata burro, porque quando ele vai passar, que ele vê o buraco, ele trava. Então, o empacar do jumento, é uma defesa dele. Não é que ele está sendo teimoso, não é que ele está sendo birrento, não é que ele está te pirraçando, é que ele está com medo. A vida dele, ele pensa, está em risco. Então, ele não vai, ele é esperto. Responde para mim uma coisa. Se você está sabendo que na rua ali do lado, está tendo um assalto, você vai querer passar lá, sim ou não? É o caso do jumento. Se ele está vendo o perigo, ele não vai, ele trava. Você pode bater, pode pegar chicote, pode jogar água quente, pode furar com espeto. Ele não tira o pé, porque para ele é melhor apanhar ali, do que morrer lá na frente. Aqui fica uma dica para você, você que acha que resolve empacamento, você que acha que resolve teimosia do seu filho batendo, não resolve. Se você acha que tirar tema dos outros é através da surra, olha para o jumento. Jumento é assim, você está puxando ele, ele não vai, você decide pegar um cipó e bater nele. Sabe o que ele faz? Ele senta e fala, agora que eu não vou mesmo. Assim acontece com as pessoas. Se você tem um filho pirracento, se você tem um filho teimoso e bate muito nele, ele fica pior. Então não é bater. Assim como você não pode bater no jumento para fazer ele desempacar, você não pode bater na pessoa para fazer ela parar de ser teimosa. O que eu faço então, padre? Você tem que ser mais inteligente que o jumento. Para você fazer um jumento desempacar, você tem que ser mais inteligente que ele. Da mesma maneira, para você tirar a teimosia de uma pessoa, você tem que ser mais inteligente que ela. Se você entra no jogo dela, aí você se complica todo. O que eu tenho que fazer então? O vaqueiro, quando um jumento empaca, a primeira coisa que ele faz, que ele sabe, eu vou ter que ter paciência aqui agora. Porque se ele quiser que o jumento saia dali de uma vez, ele não vai conseguir. Então para você que tem filho, filha, marido, marido, esposa, marido, marido. Irmão, irmã, pai, mãe, funcionário, teimoso, você vai precisar de paciência. Não é de um dia para o outro. Não vai tirar essa teimosia de uma hora para a outra. Paciência. Ah, mas minha paciência já esgotou. Então você não vai conseguir resolver o problema. Para resolver a teimosia, tem que ter paciência. O vaqueiro, ele precisa de paciência com o jumento. E às vezes você também vai precisar de ter paciência com essa pessoa que está sendo teimosa. O vaqueiro faz o quê? Ele usa uma estratégia para tirar o jumento do lugar. Ele sabe que puxar, bater, não resolve. Então ele logo pensa, esse jumento está com medo. Está com medo de quê? Está com medo da lata de lixo. Vai lá, tira a lata de lixo. Se você tirou a lata de lixo, o jumento perde o medo. E aí ele vai. O jumento está com medo do buraco. Então, ao invés de querer fazer o jumento saltar o buraco, Passa com ele ao redor do buraco. Não vai na direção do buraco, vai pelo atalho. Assim também é em relação às pessoas. Se está percebendo que alguém está sendo muito teimoso, Tenta entender por que essa pessoa está sendo teimosa. Essa pessoa está aí com medo de quê? Essa pessoa está querendo o quê? Está querendo a minha atenção? Está querendo é meu carinho? Porque muitas vezes a criança é teimosa para chamar a atenção dos pais. Então você tem que entender o que está por trás daquela teima. Essa pessoa está aí se sentindo desvalorizada? Está aí querendo se autoafirmar? O que está por trás? Você tem que entender, você tem que analisar, Você tem que tentar compreender o que está por trás da teima. Jesus aqui no evangelho vem dar para você três dicas. A primeira que ele dá, chama a pessoa e conversa. Conversa você e a pessoa, deixa eu te falar. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu estou te pedindo para fazer e você não faz. O que está acontecendo? Por que você está fazendo assim? Não resolveu, chama mais pessoas, chama o pai, chama a mãe, chama o irmão, Alguém que tem autoridade sobre essa pessoa, conversa de novo. Não resolveu, pede ajuda. Jesus recomenda, pede ajuda da igreja. Mas você não pode fazer igual a Dona Maria. Dona Maria esses dias chegou com o menino aqui. Que hora que o menino chegou que eu olhei e falei, meu Deus. O menino estava querendo derrubar a igreja. De tão malino. Aí eu falei, então Dona Maria, a senhora queria o quê? Ó padre, eu trouxe esse menino aí sem resolver. Falei, como assim? Ah, esse menino está muito temoso. Você faz alguma coisa aí. Eu falo, mas o que você quer que eu faço? Ah, faz uma reza brava nele aí padre. Faz um exorcismo. Tem gente que pega o problema e joga no colo do padre. Fala, agora você vê o que você faz. Não é assim. Pedir ajuda, querido, não é jogar o problema no colo do padre. Jesus não quer que você faça isso. Jesus quer que você tenha sensibilidade de buscar ajuda onde a pessoa pode encontrar ajuda. Muitas vezes, o jumento, ele tem medo do dono. Aí ele empaca. O que que o dono faz? Chama uma outra pessoa e fala, ó, puxa o jumento pra mim. Com a outra pessoa o jumento vai. Talvez isso esteja acontecendo com o seu filho. Você fala pra ele, você fala, fala, fala. Ele empaca. Mas se vier outra pessoa, com carinho, de uma maneira diferente, conversar, talvez ele vai. Ô padre, e se nem assim ele for? E se nem com a ajuda do padre, nem com a ajuda do bispo, nem com a ajuda do papa, meu marido mudar, meu filho mudar, minha filha mudar. Sabe o que você faz? Clama a ajuda do Espírito Santo de Deus, que quebra coração de pedra. Eu tenho certeza, essa pessoa muda. E pra encerrar, eu digo pra você o seguinte, olha. Um dos grandes remédios contra a teimosia é a oração. A igreja tá cheia de exemplos. E hoje nós vimos um testemunho aqui, de filho, de neto teimoso, que pela oração se dobrou. Pela oração você consegue fazer qualquer pessoa teimosa se transformar em uma pessoa obediente, em uma pessoa sadia, em uma pessoa amiga, companheira. Basta que você não desista. Basta que você não se desespere. Tenha paciência, tenha compreensão. E se você precisar, busque ajuda. Busque ajuda do psicólogo, busque ajuda do padre, busque ajuda do bispo, busque ajuda do papa. Só não desista de quem você ama. E principalmente, todos os dias, entregue ao Espírito Santo, o coração dessa pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.